Yeshua Ah, 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 ah Yeshua Ah, 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 ah Canta, Yeshua Yeshua Ah, ah, ah Yeshua Yeshua Ah, 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 ah Yeshua Oh, Jesus Oh, Jesus Amém. 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 Vamos, uma vez mais. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua. Vamos, Ele está aqui. Jesus Estar aqui em tua presença É o que precisamos Te amamos rei Te amamos padre Eres um Deus fiel Te amamos rei Como te amamos Yeshua Te amamos rei Como te amamos Te amamos Yeshua Como te amamos Yeshua Sólo un momento más levanta tu voz y empieza a decirle cuánto lo amas Cuánto te amamos Su presença está fuerte en este lugar Yeshua está en este lugar Clama en nombre de Yeshua Él está aqui Él está aqui Él está aqui Él está aqui Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Mi re Levanta tu voz Y adora a tu padre Como te amamos Dios Jesus, Jesus, Jesus Derrama o seu aceite esta noite Derrâmalo, derrâmalo Aqui há pessoas que têm que derramar o seu aceite esta noite Aqui há pessoas que precisavam esta noite Para algo novo, Deus fazia algo novo Jesus está aqui e Jesus te está encontrando Recibe o amor do Padre Recibelo, recíbelo Levanta-te e adora-te um minuto mais Vamos, vamos Te amamos, te amamos Te amamos, te amamos Te amamos, te amamos Te amamos, Deus Te amamos, Deus Uma vez mais Te amamos, Deus We really mean it Te amamos, Deus Te amamos, Deus Te amamos, Deus Como te amamos, Deus Jesus Como te amamos, Deus Como te amamos, Deus Como te amamos, Deus Que amamos, Deus Jesus Como te amamos, Deus Como te amamos, Deus Jesus Como te amamos, Deus Como te amamos, Deus Como te amamos, Deus Como te amamos, Deus E estou derramando todo a ti Oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh Joguei do meu nome de oh Oh, oh Eu te entrego tudo, eu te entrego tudo Oh, oh Eu não quero nada mais Que estar aqui contigo Tu és meu único deseo Meu alimento Eu não quero nada mais Que estar aqui contigo Tu és meu único deseo Meu alimento Eres meu alimento Eres meu alimento Tu és todo o que quero Todo o que adoro Eu estou aqui, aqui estou, aqui estou Con minhas mãos alzadas Levantando uma adoração a reina Yeshua, Yeshua, Yeshua Cantamos, cantamos Oh-oh-oh-oh 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 Como te amamos Canta-se, não? Yes, you are Como te amamos Yes, you are Te amamos, Padre Como te amamos Derramamos nuestro aceite Yes, you are Recíbelo Como te amamos Yes, you are No, no, no No, no, no No, no O que é isso?